O que é a Câmara Municipal de São Vicente? O que é a Câmara Municipal de São Vicente? A segunda questão, quais são as propostas que a RAM tem para o próximo programa europeu 21-27 em matéria de Europa Criativa e de Cultura? Outra questão aqui que foi batida e gostaria de esclarecer que não existiu na ponta de sol nenhum corte na verba global para as diferentes associações. O que existiu foi uma redistribuição. A verba é a mesma. Só que, só que naturalmente, só que naturalmente, já que o PSD gosta de comparar modelos e entende, como tenho visto muitas vezes, falar das suas autarquias e colocar as suas autarquias como modelos. E há até Presidentes de Câmara que se colocam como modelos em termos autárquicos. E no caso do Presidente de Câmara, de Câmara de Lobos, gosta de se mostrar como um modelo da eficácia e da forma como gera a Câmara de Câmara de Lobos. Atribui, atribui 6,5% das verbas às associações culturais, esportivas do Conselho. Isto aqui demonstra uma coisa. Isto aqui demonstra uma coisa. É que o PSD, que aqui reclama, nas suas autarquias não o fazem. É porque a Câmara da Punta do Sol aplica mais do dobro do que a Câmara de Lobos em relação no apoio às associações. Mas gostaria de lhe dar o exemplo. Fui aqui falar também das casas do povo. Quanto é que aplica a Câmara de Câmara de Lobos? Quanto é que dá às casas do povo? 1.500 euros a cada uma. No Conselho atribui por ano 7.500 euros. E eu pergunto, na Punta do Sol, quanto é que a Câmara Municipal dá às casas do povo? Ou à casa do povo? 45.000 euros. Não é os 7.500 euros que dá a Câmara de Câmara de Lobos em Câmara de Lobos. É por isso, senhoras e senhores deputados, que aqui está a diferença. É que se não fosse a Câmara a convenciar as casas do povo, infelizmente, não tinha dinheiro. E, por outro lado, para recordar, quando o anterior Presidente da Câmara chegou à Câmara Municipal, cortou 60% da verba do ponto da Solência. Aí é que se vê cortes cegos.